Marcelo Antônio Cartacho Queiroga Lopes, 57 anos, médico formado pela Universidade Federal da Paraíba, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ontem, ele foi anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro como novo ministro da Saúde, substituindo o militar-general Eduardo Pazuello. O quarto ministro da Saúde no governo Bolsonaro terá nas mãos a missão de guiar o país no combate à pandemia, no pior momento desde o início da crise do coronavírus. A transição dos cargos deve ser feita em até duas semanas. Como trabalha na linha de frente, o médico já foi imunizado contra a covid-19 em janeiro. E a campanha de vacinação contra a doença, sem dúvidas, será o maior desafio do novo ministro. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. Eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho e nós conseguimos vencer essa crise na saúde pública. Ontem, o até então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a compra de novas vacinas. Com isso, de acordo com a pasta, será possível vacinar as pessoas que não estão nos grupos prioritários a partir do mês de maio. Pazuello afirmou ainda que até o final de abril vai vacinar 88% dos prioritários e que toda a população será vacinada até o fim de 2021. Os contratos foram firmados com a Pfizer, 100 milhões de doses, a Janssen, 38 milhões de doses e a Sputnik, 37 milhões de doses. De acordo com os números apresentados na segunda-feira, a primeira remessa de imunizantes da Pfizer com 1 milhão de doses será entregue até o final de abril. Já a Janssen fará a primeira entrega de 16 milhões de doses até o final de agosto. E nesta terça-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu ao Ministério da Saúde a antecipação das vacinas aos professores, para que as aulas presenciais retornem logo, principalmente nas escolas públicas.